Bonito e gostosão, lindo, lindos, lindo Bonito e gostosão, loucura, que loucura, esse menino, ahá É a hora da babababababababababababababa Balada do Vinheta volume 9 Volume 9 Tudo bem com você, Vinhetão? Tudo ótimo, bom dia, DJ Tudo ótimo, bom dia, bom dia De boas? De boas na lagosta Estou separando umas fotos que eu achei Que relíquia sensacional, cara Cara, olha isso aqui, velho Ah, do nada Caraca, velho Augusto Liberato Eu vi, eu vi Cara, será que o Ronco viu isso aqui? Belteus. Ou pegaram para mostrar para o Ronco? Belteus. Eu vi essa sequência de foto. O Ronco, quando o Zezé de Camargo e o Luciano estavam começando. É. Hoje não quer vir na rádio mais, né, Zezé? Não precisa mais, né? É. Mas o... Enfim, tudo bem, DJ? Tudo bem. Não, só para concluir, não é sério. Eu vou te levar no shopping para você comprar um ar-condicionado. Vamos, será que a gente encontra? Encontra. Você quer que eu te leve ou eu te levo? Ah, vamos. Ó, eu te levo, você compra e já deixo você na tua casa com ar-condicionado. Fechou. Aí você já me dá o meu presente, você falou que ia comprar aqui a coifa. Ah, a coifa, vou comprar. Fechou? Então, peraí, põe a mão aqui. Põe a mão aqui. Aqui, põe a mão. Ipe, ipe, urra! Ipe, ipe, urra! Fechou. Muito bem. Os meninos já entraram? Os meninos já entraram, deram bom dia, você ignorou completamente. Desculpa, velho, desculpa. Completamente. Desculpa. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Pra vocês, essa sunguinha que vocês estão em homenagem a Band, escrito Band na frente e a sua rádio se ojeita atrás, a minha pergunta é... A sua rádio se ojeita atrás. Vocês estão indo pra praia assim, piscina, estão? É isso, é isso. Muito bom, vamos embora. Gostaria de perguntar, tem uma dessa pra dar uma pra mim, uma pra Fabrício? Boa! Tem, boa, tem, fechou. Vamos lá, vamos embora. Vamos três pra piscina do prédio. Pra mim fechou. Imagina, velho. Ah, ia ser lindo. Eu ia ser lindo. Eu vou mandar fazer uma sunga da Band pra mim. Ô, vinheta, eu posso fazer um pedido? Peraí, peraí. Bom, então, com esse seu olhar aí, pede, pede, pede. Senta o dedo. Toma. Ele pediu a gente. Toma. E assim nós damos início. A balada mais famosa do planeta. A balada do vinheta volume 9. Há mais de 10 anos. Levando alegria pra todos. E agora, na balada do vinheta além de tudo, você tem o exercício mais famoso do Brasil. O mundo já está fazendo. O mastiga. Vamos mastigar. O exercício para o bumbum na nuca 2024. Vamos mastigar. Gente, nesse verão, vocês vão fazer um sucesso. Meu, é bumbum na nuca. É bumbum na nuca. Bora. Vamos embora. Simbora. Chegou a hora, hein? Depois do grito de guerra. Chegou. Bumbum. Quer ser um sapo? Bumbum na nuca mesmo! Vamos lá, 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 vamos lá. Olha que gostoso isso, cara. Delícia. Não começa a piscar? Então, ó. Pisca. Pisca! Bora lá. Bora lá. Eu vou tirar a minha roupa nesse estúdio, vou ficar pelado, vai derrubar a live da Band FM. Lasque-se! Por causa disso. Mas eu quero que se lasque! Vamos tirar a roupa! Band FM é só rádio do seu jeito. Eu quero ver! Põe esse bumbum pra jogo, Tadeu! Vamos voltar! Aff, Maria, velho! Vamos voltar! Olha, olha, eu fico arrepiado, velho. A balada do Vieta transforma o seu corpo. Ó, gente, a gente quer vídeo. Eu quero vídeo fazendo mastiga, hein? A gente quer vídeo e você é pelado! Não, não, isso... Ah, não, desculpa. Imagina no ônibus pelado, que a gente tá balando. Bora lá! No kick. Ai, que legal! Passaram manteiga na cabeça do meu dedo. Mastiga, 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 mastiga. Aí o Tom Dias vai fazer o mastiga e deixar esse bumbum, aí que parece uma gaveta fechada na nuca. Careca gostosa Gostosa essa careca Parece a cabeça do meu dedo Oh, que susto Band Band Vem cá, vem cá, vem cá Eu duvido que você às 5h14 da manhã vai encontrar uma rádio desse, desse nível Não é à toa que o Band Bom Dia está em primeiro lugar Porque aqui a gente faz a diferença Aqui quando você acorda você sente a energia pulsar no seu, 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 seu Seu, 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 seu Ai, que susto É gostoso Gente Cara, eu estou com uma vontade de sentar no colo Aí se vai sendo do Fabrício, se vai sendo o seu Aí eu não sei Cara, faz o Nidunite O Nidunite O escolhido foi vocês Vai sentar no dois Band, aqui, homem Aqui não tem essa pescura Gente Ó, você está indo no ônibus agora Você está vendo Senta no colo do cara Senta, meu Não fica trocando olhar, não Senta logo de uma vez Senta Ah, não Porque eu sou homem E aí? E aí? Você nunca mais vai ver o cara na tua vida É uma picadinha, uma reboladinha Não vai tirar sua masculinidade, cara Não é, pô Bom O cobrador Sempre assim com o motorista Lógico Agora está com frescura Vambora Motor, motor Senta no colo do cobrador E aí? Que legal Passaram manteiga na cabeça do meu dedo Pra mim Pra mim Mastigar 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 Ó, gente, é fácil É fácil Ó, pá 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 Abriu Fechou Aqui, ó Abriu Fechou Abriu Fechou Ó, é mastigar, ó O teu bumbum é uma boquinha Você não tem nada pra pô Exatamente Você não tem nada pra pô Põe a mão, ó Põe a mão, aí, ó Pô, colocou a mão Mordeu Mordeu Soltou Mordeu Soltou Que isso? O Alexandre de Barulhos Tá no trem Pelado nesse momento Vai ser preso Por atentado ao pudor Mas que se lasque Que se lasque Ele não tá nem pra nada Agora não vai apresentar uma micharia, né? Pelo amor de Deus O cara me tira a roupa Parece um dedo mindinho Uma cabecinha de tartaruga Que ele não sai do casco Aí não, velho Aí não Ó, fiz uma chique Engoli a tia aqui do meu lado No busão, é isso Depois devolve Porque ela é tia de um monte de gente, né? É isso Ó a situação do cara lá, ó Engoli na própria mão, velho Vamos fazer as almofadas? Atenção, performance Bandfm.com.br Performance ao vivo De homem vinheta Com as almofadas da Band Dá um gás, DJ! Caralho, porra! Vambora! É isso É isso É isso Caralho, que colo... Bandi 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 É Bandi É Bandi É Bandi Eu Para, eu tô muito louco Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Policial militar Tá na viatura Diz que acabou de engolir Uma calibre 12 Cara O cara chefe Vai dar Vai dar no Fabrício Bandi É sua rádio Do seu jeito Olha lá Toma! Toma Ó, ó o solo Dex Reed Bandi 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 De novo BAM 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 Bandi FM BAM 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 Bandi Tá, meu Vem cá Eu não parava nunca, cara Vem cá Eu não vou parar Eu não vou parar Eu não vou parar Eu não vou parar Mais uma vez Quem dá duas Sai três Vamos ser felizes Ai que legal Passaram manteiga na cabeça No meu dedo Mastiga Mastiga Vai, Tadeu, mastiga 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 Ai Ai Morde, 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 morde Morde, morde, morde Morde, morde Agora deu vergonha Agora passa Desculpa Sabe quando você usa uma balinha e passa depois? Fabrício, desculpa 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 o pessoal que tá vendo na câmera Desculpa 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 o pessoal da live Desculpa Cara, eu acho que eu Eu me deixei levar Eu me deixei levar Eu deixei A gente precisa ser mais profissional, cara Eu duvido O ouvinte que tá aí Eu duvido você, ouvinte, tá julgando a gente Ah, porque os caras são loucos Se você também não mexeu pelo menos o dedão do pé Exatamente Porque dá vontade Eu duvido que você ouviu aí E pelo menos não abriu Pelo menos uma borda do Abriu Taca a tesoura aí Ó, corta aí, vinheta Inauguramos a sexta-feira, gente A partir de agora, ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém Tá liberado Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo Eu te quero bem Vou pedir pra você gostar É sexta Vou pedir pra você me amar Eu te amo Que delícia Eu te adoro Oi Meu amor E o que? A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver mamando Quando a gente mama Não sei se é dinheiro Só se quer mamar Se quer mamar Se quer mamar Vai, vai, vai Vai, vai É isso É grande É uma rádio que é do seu jeito É isso Eu só quero amar O golaço Quanto foi o jogo, hein? Brasil? É 2x1 pra Colômbia Você vem Não te toco nesta vida Quase a fé, hein? Oi O jogo quase acerto Quase, da brincadeira Eu te quero bem Band Oi Acontece que na vida a gente tem A Juliana já mandou a real Não tem como inaugurar a sexta-feira Sem ser aqui na Band FM Toma É isso, Ju É isso, Ju Então vamos todo mundo A semana inteira eu fiquei te esperando A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver mamando Quando a gente mama Não pensa em dinheiro Só se quer mamar Se quer mamar Se quer mamar E aí? Eu te mamo Eu te mamo Eu te mamo muito Como disse o Pidoncio Eu te mamo do meu coração Eu te mamo demais Meu coração é aberto pra você Isso Vamos nos mamar Eu te mamo demais Eu te mamo demais Eu te mamo demais Imagina uma rua assim Com todo mundo se mamando É, cara O amor, cara Ele tem que ser prioridade Na vida das pessoas Isso, tem que ser Então vamos mamar Vamos mamar, gente Vamos mamar Isso está inaugurada E